Música A Assembleia Legislativa do Rio realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados dia 23 de outubro. 13 militares receberam a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado, e seis foram agraciados com moções de congratulações e aplausos. As homenagens foram entregues pelo presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, e pelos deputados Samuel Malafaia, Marcelo Dino e Alana Passos. Os parlamentares falaram da importância e do legado da Força Aérea Brasileira para o país. Para nós é uma honra poder homenagear aqui os componentes da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, fazer um trabalho belíssimo aqui no nosso espaço aéreo e também no Estado do Rio de Janeiro. Então, a Assembleia votou as medalhas, votou as moções, e é isso, a gente precisa reconhecer quem faz pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Eu, como militar do Exército que sou, vendo essa casa repleta de militares, de alto padrão, praças também, pessoas que são realmente imbuídas de manter a ordem do nosso país, eu me sinto muito honrada de ter sido uma das autoras, né, de estar ofertando a medalha Tiradentes. Nós vimos aí, nas guerras que acontecem, que as pessoas acham que eles ficam só aquartelados, mas não, no momento mais difícil, eles estão ali prontos a nos servir. E não somente em épocas de guerra, mas também protegendo as nossas fronteiras. A Força Aérea Brasileira é um exemplo, eu me orgulho de pertencer a essa força, entendeu? E aqui nós estamos, mais uma vez, comemorando o dia 23 de outubro, que é o dia do aviador, e o dia da Força Aérea, e isso foi possível por causa do trabalho maravilhoso do nosso patrono, Santos Dumont. Conhecida como Asas que Protegem o Brasil, a FAB é uma das Forças Armadas do país, responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro. Várias patentes da instituição foram agraciadas na solenidade. O Major Brigadeiro do Ar, Márcio Bruno Bonotto, um dos homenageados, destacou como a cerimônia na LERJ contribui para o fortalecimento e o respeito entre as instituições e os poderes. Este ato enaltece e fortalece os laços de amizade. Entre a FAB e esta Casa, que representa e defende os interesses da população fluminense. Esta tradicional instituição, criada a partir da fusão entre a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, representa os eleitores das mais diversas regiões, sintetizando a realidade do nosso Estado e agindo como interlocutora entre os poderes executivo, judiciário e ministério público, sempre em prol da sociedade civil. Desta forma, gostaria de expressar a minha felicidade, em nome da Força Aérea Brasileira, em manter viva a ligação histórica entre estas instituições de elevado prestígio no cenário estadual e federal. Força Aérea Brasileira Obrigado.